Agora sim, gente, nós vamos ao vivo lá para o bairro Jardim Carandá. O Israel Espíndola está por lá, juntamente com o nosso cinegrafista, o Edson Carlos, e também o prefeito Ângelo Guerreiro, porque hoje é o dia da gente falar de investimentos. A gente iniciou aqui uma série de reportagens, né, no grupo RCN de Comunicação, aqui pelo RCN Notícias, TVC Agora, também pelo Jornal do Povo, pelo JP News, mostrando um pouquinho sobre os investimentos que têm acontecido na cidade. A gente tem falado muito sobre a Covid e se faz necessário falar sobre isso, mas a gente também não pode esquecer que existem outras coisas boas acontecendo no nosso município e essas coisas boas são investimentos, obras de infraestrutura, por isso que nós iniciamos essa série de reportagens para cada bairro a gente, para cada semana a gente estar num bairro mostrando os investimentos, as obras que estão acontecendo. Na semana retrasada, a gente falou sobre as obras aqui na região do novo aeroporto, o bairro está recebendo 5 milhões de reais em investimentos, obras de drenagem, para resolver aquele problema do alagamento ali na região do bairro Paranapungá, vai ter pavimentação asfáltica na Antônio Estevão Leal, nessa região da cidade, e agora chegou a vez da gente falar um pouquinho dos investimentos no bairro Jardim Carandá. O Israel Espíndola já está com o prefeito, com o secretário de infraestrutura, o Adriano Barreto, também, e a gente vai começar falando sobre essas obras nesse bairro. Antes da gente falar um pouquinho dessas obras, na semana passada, a gente acabou não falando, não divulgando, porque foi ponto facultativo, muitas pessoas até comentaram aí nas redes sociais que o prefeito estava sumido, e a gente respeitou esse momento, porque depois o prefeito veio a público e explicou por que esteve uns dias afastado, infelizmente o prefeito perdeu a sua mãe, o filho estava com a Covid também, a gente respeitou esse momento porque a gente se coloca no lugar do outro, né? A gente tem empatia e entende que todos têm problemas pessoais. O prefeito não é diferente, nós não somos diferentes, e antes da gente falar, Israel Espíndola, sobre essas obras em si, eu até gostaria de abrir esse início do jornal, dando essa oportunidade para que o prefeito pudesse falar também um pouquinho sobre esse momento difícil que ele passou, até porque muitas pessoas acabam criticando sem ter conhecimento do que está acontecendo. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Há pouco eu conversava realmente aqui com o prefeito Anjo Guerreiro sobre essa doença que atinge a todos, ela não escolhe uma classe ou uma faixa etária. E o prefeito veio perder a mãe, nossos sentimentos, prefeito. Obrigado, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, a toda a equipe do RCN, a todos os nossos telespectadores, a todos os internautas, aqui junto conosco, aqui o nosso secretário Adriano, e dizer a cada um de vocês que sempre ativo nos trabalhos, e como você disse, nós estamos passando um momento muito difícil, mundialmente, podemos assim dizer, e lamentavelmente sempre tem algumas pessoas que usam dessa parte de oportunismo, né? E momento algum, talvez possa, espero, peço a Deus que nunca aconteça em nenhum da família de cada um deles e dos demais também, né? Mas eu sempre respeitei e vou continuar respeitando da minha forma e lamentavelmente dizer, né, a todos que é muito triste quando nós perdemos um ente querido, principalmente uma mãe, é que nós somos a semente que foi gerado dentro desse corpo e nem sequer poder fazer aí uma despedida, olhar o seu rosto. Então, a gente, nós acompanhamos a tristeza de outros, nós nunca imaginamos que possa ocorrer com alguém da nossa família, né? E eu posso dizer que eu senti, estou sentindo todo o segundo da minha vida, vou deixar isso marcado, é um registro, né? Muito triste, muito triste. E agradecer a todos que tiveram oração, principalmente pelo meu filho, Diango, que já recebeu alta, graças a Deus, graças à equipe técnica, aos nossos profissionais que são os verdadeiros guerreiros que estão trabalhando nessa linha de frente do Covid-19, né? Que não mede esforço a todo, a todos, né? Podemos assim dizer. Esses são os verdadeiros guerreiros que mundialmente nós acompanhamos nos jornais, nos noticiários, eles dia e noite trabalhando para salvar vidas. Então, que Deus ilumine a cada um deles, que Deus ilumine a nação brasileira, né? Por conta de tudo que nós estamos passando. E cabe a cada um de nós, né, Ana? E a você que está nos ouvindo, a fazermos a nossa parte. É muito fácil, talvez, tecer críticas. Nós, como gestor, entre, podemos dizer, 5.570 municípios da federação, nós estamos todos iguais, né? Nós estamos tentando, da melhor forma, acertar, né? E sempre eu tenho dito lá com nossos secretários, quem tiver a solução correta, que nos apresente, né? Por conta de tudo isso que nós vivenciamos. Hoje é um dia, amanhã é outro. Nós tentamos, de uma melhor forma, para poder poupar, salvar vidas. E enquanto tem pessoas que criticam, sem sequer nem saber o que está falando. Mas vamos fazer a nossa parte. Eu agradeço, Ana, a você, a toda a equipe do RCN. Agradeço a toda a família Três Lagoense, né? Pelos momentos aí que tiveram, várias mensagens que eu recebi. Isso, para nós, é muito gratificante o respeito da família Três Lagoense. Pois é, Ana. Como você mesmo disse, o prefeito ainda é em luto. Precisa trabalhar, precisa colocar a cara para o povo ver que as obras estão acontecendo. No início, você já disse, eu estou aqui no Jardim Carandá, para falar de obra de pavimentação, de drenagem e também de iluminação pública que a prefeitura vem investindo nesse bairro. Prefeito, vamos falar de obras. Mesmo diante dessa pandemia, dessa situação do caos que nós estamos vivendo na saúde, as obras não pararam. Realmente, as obras continuam. Estamos aqui no bairro Jardim Carandá, onde o bairro Jardim Carandá foi contemplado dentro do nosso projeto que nós desenvolvemos na gestão passada. Estamos executando nessa atual gestão, podemos assim dizer, com cento e poucos dias de governo. O Jardim Carandá foi agraciado com toda a parte da drenagem, viu, Ana? Da forma que vocês observaram lá no Jardim Novo Aeroporto, hoje aqui não é possível ver mais as drenagens por conta que ela já está debaixo da terra. Mas é uma obra muito importante, sendo uma obra de pavimentação e, ao mesmo tempo, com toda a parte da infraestrutura sendo drenagem. Então, é 100%. O bairro Jardim Carandá vai ser atendido. Uma obra que chega quase a 4 milhões de reais. Recurso próprio do município. Estamos com sete obras nesse padrão, como nós havíamos já comentado anteriormente. Em breve, na outra semana, estaremos apresentando um outro bairro também que já está recebendo, já recebeu a parte da infraestrutura de drenagem. que já em breve estará atendendo aí também a parte da pavimentação. E deixar bem esclarecido, viu, Ana, e a todos os ouvintes, se não as pessoas acabam a confundir, como você disse há pouco, por conta que a pandemia está aí, nós não podemos parar. Ficarmos somente por conta da pandemia. O progresso tem que dar continuidade. E isso é um recurso próprio do município, mas um recurso empenhado para a parte da infraestrutura. A Secretaria de Saúde tem o seu recurso empenhado no decorrer da lei, da diretriz aí do PPA, lei orçamentária anualmente. Então, para que, se não, as pessoas acabam já conflitando e todas as secretarias tenham sua dotação orçamentária. Claramente que algumas secretarias, alguns departamentos que... Digo um exemplo, até a Secretaria de Educação e Cultura, que é o Departamento de Cultura, como de forma, ano passado não houve eventos, eles têm os recursos. Se a Secretaria de Saúde necessitar de mais recursos, nós alocamos esses recursos que são adotados para esses eventos, já de forma para ser utilizado na saúde. Bom, está aí, até peço desculpa ao secretário Adriano, porque também está participando aqui da nossa conversa aqui. Agora, prefeito, essa obra de pavimentação aqui na Trajano do Santos, na Mildo da Maceia, no Jardim Carandá, tem mais investimento de mais obras aqui para o bairro? Não, aqui, na verdade, ele já foi contemplado com toda a iluminação no canteiro central, iluminação em LED, da forma que vocês até vieram registrar o furto das fiações, até o então, tem uma parte que está iluminando, a outra ainda não, por conta desse problema. Mas o bairro em si, ele já está sendo contemplado praticamente 100% das obras que mais necessitam. Ana, você gostaria de participar da nossa conversa? Tem pergunta para fazer para o prefeito? Sim, a gente, com relação a essas obras aí, nós gostaríamos de saber o valor investido aí no local, o senhor já falou de iluminação pública, pavimentação, tem previsão para pavimentar outras vias aí no bairro, prefeito? Quantos por cento de asfalto deve ser executado aí nessa região? Não, aqui, na verdade, o Ana e a todos os ouvintes, é 100%. Aqui, o bairro Jardim Carandá, ele vai ser contemplado 100%. Qual é o valor do investimento previsto aí nesta região, prefeito? Qual é o valor do investimento previsto aí nesta região, prefeito? Essa obra, ela foi desenvolvida, o projeto 3 milhões e 800 e alguma coisa. Qual foi o valor mesmo? 3 milhões e 888 mil, prefeito, está afinado, está alinhado. Agora, prefeito, depois do bairro Jardim Carandá, para qualquer outra previsão de outros bairros aqui de Três Lagos? Nós temos o bairro Santa Rita, bairro lá próximo ao JK, nós temos a outra parte do novo aeroporto também, já para obras também, já em toda a extensão de pavimentação, 100% também. Então, temos diversas obras e o nosso secretário já está elaborando outros projetos para que... Já estão prontos os projetos, já vai subir para licitação também, obras de drenagem e pavimentação em diversos outros bairros do nosso município. Ana, está aí mais alguma pergunta? Só para a gente reforçar então, é importante a gente dizer que além da questão da iluminação, pavimentação, drenagem, esses problemas, essa é uma região que recebeu outros investimentos também. Aí tem uma escola, né, que foi construída recentemente, um centro de educação infantil também e uma pracinha também. Isso é importante, né, prefeito, levar esses investimentos para uma região que é bastante habitada. Essa região aí do Novo Oeste, Orestinho, é praticamente às vezes uma cidade. Às vezes tem municípios, como é o caso de Seu Vira e Inocência, que não tem a quantidade de habitantes que tem essa região da cidade, né? Realmente, Ana, foi, recebeu ali a construção, a melhoria da escola, né, e do CEIC, que foi uma obra de 10 milhões e 200 mil reais na época, né? Então, essa região, ela está bem servida, podemos assim dizer. Claro que nós temos que darmos as devidas manutenções, não resta dúvida, né? E, como de forma que você até colocou, antes de nós iniciarmos essa obra, Ana, nós já apresentamos para a empresa de saneamento e hoje todas as ruas aqui do bairro Carandá, todas as residências já receberam também a parte aí da rede de esgoto, tá? Então, nós estamos trabalhando com planejamento para que não seja necessário, futuramente, ter aí o corte das pavimentações para danificar um trabalho tão importante que é feito. Agora, prefeito, aproveitar aqui essa oportunidade... Ô, Isael, só para a gente... Só para eu questionar aqui, prefeito, porque ele está completando aí 100 dias, né, do novo mandato. Por favor. Eu gostaria de saber, prefeito, se o senhor pretende fazer algum evento para poder prestar contas desses 100 dias, se vai ter lançamento de alguma outra obra nesse período. E que o senhor resumisse rapidamente aí, qual a sua avaliação desses 100 dias desse novo mandato? Qual a sua avaliação desses 100 dias desse novo mandato? O Ana e a todos, olha, a avaliação nesses 100 dias do segundo mandato foi muito positiva. Nossos secretários, diretores, enfim, todos os nossos servidores empenharam o máximo. Foi surpreendente, eu posso assim dizer, né, evoluiu muito o nosso trabalho, tanto na parte de obra, em diversos outros aspectos. Então, nós estávamos realmente preparados para podermos fazer a apresentação do que nós já fizemos no decorrer desses 100 dias, prestarmos conta aos três lagoenses, mas por conta de todo esse problema que está existente do coronavírus, não vai ser possível. Talvez nós podemos estar fazendo aí o sistema de uma live para podermos estar prestando conta, né? Hoje eu vou estar reunido com o nosso secretário para podermos estar discutindo esse assunto. Inclusive, está tudo pronto para nós prestarmos conta, tá, Ana? Ana, só para a gente fazer uma pergunta aqui sobre essa questão, como o prefeito já tocou no assunto do coronavírus. E a população, nós estamos nos jornais todos os dias, recebemos mensagem da população, o que o prefeito tem feito, cadê os vereadores? Enfim, a gente sabe, como o senhor mesmo disse, que cada pasta é uma pasta, tem o seu recurso. Mas eu gostaria que o senhor falasse para a população de Três Lagos o que o município tem feito aí para o combate desse coronavírus. Olha, a nossa Secretaria de Saúde, aí em nome da nossa secretária Elaine e a diretora Kátia, a toda a equipe dos postos de saúde, a todos os nossos profissionais, tem feito muito. Nós podemos dizer isso com muita galhardia, viu, Ana? E a todos os ouvintes. Tem trabalhado incansavelmente. Na verdade, talvez as pessoas julgam sem ter conhecimento, como eu disse há momento. Quando até mesmo mencionam, os vereadores todos têm contribuído diretamente, indiretamente. Mas, a verdade, nós temos que olharmos do outro lado o que você está fazendo também para contribuir com esses profissionais. Então, nós temos que sempre também ver o outro lado. Mas tem trabalhado, viu, Ana? Nós temos investido, não medimos esforços para podermos fazer os investimentos que se fazem necessários. Até por conta disso, é muito importante nós relembrarmos o Estado é composto por 79 municípios. Não teve um município que conseguiu adquirir 40 respiradores no ano passado. E esses respiradores nós pleitearíamos que não fossem utilizados, mas nós tínhamos que comprarmos ele para podermos garantir o atendimento ao cidadão se, por ventura, esse pico aumentasse da forma que aumentou. E nós temos, com o nosso trabalho, com certeza, nós temos conseguido, salvado muitas vidas. Com esses aparelhos, hoje nós temos um déficit muito grande do profissional da medicina. Não basta, talvez, hoje nós termos mais 50 leitos de UTI, mas não tem o profissional para poder conduzir todos os procedimentos. Isso nós estamos falando, não somente de Três Lagoas. Nós estamos falando isso em forma de Brasil mesmo. Nós estamos acompanhando no dia a dia, mas nós temos feito a nossa parte e vamos continuar cumprindo com o nosso dever e as nossas obrigações. Ana, mais alguma pergunta? Não, Isael, quero só agradecer você, o prefeito, ao secretário de Infraestrutura, o Adriano Barreto, por atender a nossa equipe nesta manhã para essa reportagem aí, para a gente mostrar um pouquinho sobre os investimentos que têm acontecido aqui em Três Lagoas. Obrigada, viu? Ana, antes de encerrar, então vamos mostrar a obra, pedir para o repórter cinematográfico Edis Carlos mostrar a Avenida Milton Damasceno, que recebeu iluminação por LED, a drenagem, a pavimentação asfáltica. Vale ressaltar que muitas cidades primeiro passam asfalto para depois fazer a drenagem, fazendo aquele recorte, e aqui o que nós estamos percebendo é que foi feita a drenagem para depois passar a pavimentação, e isso aí é louvável da Prefeitura, da gestão. Vou agradecer também ao prefeito Ângelo Guerreiro, ao secretário também, Adriano, que esteve aqui conosco nessa entrevista. Volto com você aos estúdios.